Oi, tio Chico, aqui quem fala é o Luiz de São Caetano do Sul. Oi, Luiz. Boa noite. Boa noite. Tio Chico, o assunto hoje é um comentário que gostaria de passar para a sua análise também, para a orientação até mesmo dos moto-entregadores, de modo geral, principalmente o pessoal que trabalha aí na linha do iFood, de modo geral, rap, essa coisa toda, é sobre o comportamento deles no trânsito. Olha, é lamentável, eu moro aqui em São Caetano, a cidade é bem pacata, em vista de São Paulo, na capital, mas eu moro bem próximo aqui da divisa, e a gente vê os absurdos que esse pessoal faz no trânsito, e eu já fui até colaborador uma vez de um rapaz que ele colocou num grupo do Facebook, falando de um acidente que ele sofreu, e nesse acidente ele fraturou a perna, uma fratura até que bastante grave, que ele teve que colocar até aquelas gaiolas na perna, né? Sim. A moto ficou danificada, ele ia ficar mais ou menos, pelo que ele colocou no comentário, uns seis meses parado. Então você tem aí uma moto danificada, o tempo que ele vai ficar parado, o pior de tudo, a fratura que ele teve, às vezes uma entrega que vai estar dando o ganho para a pessoa de, sabe, sete, oito, nove reais, alguma coisa assim, para uma entrega dessas, para eles fazerem as loucuras que a gente vê alguns fazendo no trânsito. Então, você como é um formador de opinião, né, você está sempre aí procurando bem, dá um alô para essa turma. Olha, eu estou com 60 anos, eu ando de moto desde 87, e eu sempre andei com duas coisas. Primeiro, muito respeito pela motocicleta e muito medo também. E eu acho que tudo isso que me levou a nunca ter tido uma queda. Então, eu ando com muita prudência e gostaria de uma palavra sua para essa garotada que está por aí, às vezes fazendo essas loucuras. Um abraço, boa noite. Luiz, um beijo, a voz da experiência aí, para os jovens, para os jovens adultos que estão ouvindo. Luiz, eu só vou complementar o que você já falou. A mensagem, todo mundo entendeu. Eu só vou complementar com todo o respeito. Muito obrigado aí pela mensagem. Você só engrandece o meu canal com essa mensagem. E eu vou falar para os jovens, porque geralmente, o cara que é pai, tem pai de família doido, mas o cara que é pai de família, que está em cima de duas rodas, ele pensa que ele tem que voltar para casa para a família dele. Mas o jovem, às vezes, ele não... E eu vou generalizar assim. O jovem, ele pensa na próxima chamada lá da telinha do aplicativo. E é isso. Quando eu faço pedido aqui em casa e vem o motoboy entregar qualquer produto, a coisa que eu digo para ele é o seguinte. Irmão, obrigado. Rode devagar. Isso aí que você está entregando não vale a sua vida. Principalmente quando está em dia chuvoso, quando a pista está molhada. Eu vejo que o cara está afobado, está na adrenalina. Porque ele está trabalhando, ele está ali tentando ganhar o dinheiro dele. Às vezes não é nem aplicativo. Às vezes ele trabalha numa pizzaria, num restaurante fixo. E ele está ali, mas ele está sob pressão do restaurante para poder entregar. Aqui em casa, pelo fato de minha esposa ser esposa de motociclista e eu ser motociclista, a gente não aperta a mente para entregar logo. A gente não fica assim. Eu nunca apertei a mente para entregar logo. Porque eu tenho empatia por quem está entregando. E aquilo que ele está entregando não vale e nunca vai valer a vida dele. Nunca. Ou dela. Então, sempre quando eu recebo uma entrega, eu vou buscar, porque eu sei também da dificuldade da pessoa, do trabalhador que está lá. Eu vou até a porta, eu pego na mão dele, agradeço e pego o produto e digo, devagar, irmão. Vai para o trabalho, mas vai trabalhar devagar. Porque isso aí não vale a sua vida. Valeu, irmão. Obrigado. E eu vou contar um caso aqui que eu já contei algumas vezes. e para vocês verem que isso aconteceu em 2005. 2005, 2006. Aqui. Eu fiz um pedido no Bobs. Eu vou citar... Habibs, desculpa. Eu vou citar o nome da empresa. O Habibs, há uns 15 anos atrás, ela tinha uma promoção que era assim. Se você pedisse... Olha que loucura. Olha que falta de noção com o profissional das duas rodas. Presta atenção na loucura. Se você fizesse um pedido e não chegasse em até 30 minutos, você não pagava. E adivinha quem é que pagava se chegasse atrasado? Quem é o lado mais fraco? Você acha que esse prejuízo ia para o Habibs? Ia para o entregador. Eu estou dizendo porque eu comprei um kit desfia há 15 anos atrás. Tem 15 anos. E aí, pedi e tal, e aí o entregador já vai lá. Na hora que você pede, pô, vai ler no aplicativo mesmo do Habibs, né? Você pá, e conta lá o tempo. Imagine. Olha que loucura, velho. E aí você tinha que produzir a esfirra, tinha que esquentar, fazer tudo lá. E qual o tempo que esse entregador tinha para poder entregar? Não interessa se era um quilômetro, dois, três, cinco, dez. Mas imagine a pressão que este profissional ele tinha para entregar malditas esfirras com bebida. Para você ver a importância que esse ser humano ele tinha para essa empresa, na época. Acabou essa promoção, nunca mais eles fizeram isso, porque deve ter dado muito problema. Resultado, deu meia hora, deu quarenta minutos, e eu, rapaz, o que aconteceu, velho? O entregador, nessa época, o entregador ele subia, ele subiu até o meu apartamento, eu morava no apartamento, e aí ele, no apartamento em outro lugar, não era aqui não. E aí, ele chorando, o cara chorando, o cara chorando, o cara chorando, desesperado, senhor, pelo amor de Deus, não façam a queixa, porque, senão eu vou ter que pagar. O cara chorando, velho. Calma, calma, o que aconteceu? Não, eu fui parado no Ablitz, e o cara queria prender minha moto, e eu, pelo amor de Deus, meu irmão, eu estou trabalhando aqui, eu não tenho dinheiro, eu sei que eu estou errado, mas eu estou, eu estou aqui, o cara chorando, galera, eu quase que eu chorei, eu fico até negoçado aqui. E aí, eu lembro muito bem, e eu, calma, irmão, aí eu peguei a água, o cara estava se tremendo, gente, era jovem, vinte e poucos anos, e eu tinha mais de vinte, com certeza, tinha uns trinta anos na época, exatamente isso, e ele está, o próprio Luiz, ele está assistindo aqui, um beijo para você, Luiz de São Caetano do Sul, ele diz que ele lembra dessa promoção do Habibs, eu tenho certeza que os mais velhos vão lembrar. E o cara se tremendo, eu peguei a água, dei a água para ele, calma, não vou fazer isso, calma, fique tranquilo, não importa, isso aqui não é nada, você está bem, ele, eu estou bem senhor, você está bem, você se machucou, não, eu lembro, ele caiu da moto, teve blitz, um monte de coisa, não foi mentira, porque ele me mostrou, o cara estava se tremendo, você acha que ele vai fazer uma cena para poder, você acha que eu sou trouxa de acreditar se fosse mentira? não era cena, eu vi o cara na minha frente, o cara se tremendo todo, peguei a água para o cara, acalmei ele, calma, isso não vale tua vida, calma, respira, calma, ele, não, o cara queria parar minha moto, e queria, gente, foi mais de uma hora, foi mais de uma hora, imagine quantas pessoas, se hoje vocês vêm aí, entrega, de, de aplicativo, as pessoas humilhando o motoboy, porque o cara não levou a entrega para casa, aí tem a pessoa que vai lá, humilha o trabalhador, porque ele não entregou, o motoboy às vezes ele atrasa um pouco, e ainda tem que ouvir desaforo, atrasa por várias questões, porque é perigoso, porque a pista está molhada, porque tem blitz, porque tem trânsito, porque tem muita coisa, então você que está aí me assistindo, são dois lados que a gente tem que pensar, o teu lado, você que vai pedir o produto, você tem que pensar o seguinte, é uma vida que vai levar, é uma pessoa, igual a mim, que vai levar esse produto, essa pessoa, ela tem uma vida, que não vale, a vida dela vale, não vale aquilo ali, porque vale muito mais, aquele produto que está ali, essa é a frase, aquele produto que está ali, não vale a vida do cara, a vida do cara vale muito mais, do que aquilo ali, um pedaço de carne, pão, pizza, o que quer que seja, a vida do cara vale muito mais, então você tem que pensar assim, pô, eu vou receber um produto, mas, é o cara que está transportando, então, várias coisas podem acontecer, para aquele produto atrasar um pouco, e você pensar, que é um trabalhador, igual você, e o cara que está ali na moto, aí vem a minha mensagem para você, não corra, não sai despirocado, não vale, aquilo que você está transportando, não vale a sua vida, então, vá no seu tempo, se é para andar mais devagar, porque a pista está molhada, vá devagar, se é para respeitar todos os semáforos, para, respeite o semáforo, não corte, não faça essa loucura, não vale a pena você perder uma perna, como disse o Luiz, o cara que caiu, o cara vai levar um ano, eu já sofri esse tipo de acidente, a sorte foi que não foi exposto, mas eu tenho placa, parafuso, eu fiquei um ano sem andar, eu fui cadeirante por três meses, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que esse senhor falou, em relação ao trabalhador, ele vai ficar um ano sem andar, porque o veículo, você conserta, mas o corpo, demora muito para poder responder, demora, ainda fica com sequelas, então, para você aí, trabalhador das duas rodas, rode no seu tempo, rode no tempo certo, não adianta você correr, ah, mas eu preciso trabalhar para fazer, não sei quantas entregas por dia, não, você não precisa, cara, ah, você está falando isso, porque você tem uma vida boa, não, eu já não tive, antes eu não tinha uma vida boa, não, eu trabalhei muito para isso, mas vale a pena, você se colocar em risco, para uma entrega de 10 reais, de 20, 30 reais, 40, 50 no máximo, vale a pena, não vale, então, a mensagem do Luiz, é muito importante, eu estou dando esse relato aqui, para você ver, como a empresa, as empresas, elas são, elas não se importam, o trabalhador se coloca em risco, mas as empresas também, não se importam, eu estou dando exemplo, de uma coisa que aconteceu, há 15 anos, que se chegasse atrasado, 30 minutos, se a bosta do, do Kibe não chegasse, ou da Esfirra não chegasse, em 30 minutos, você não pagava, e quem é que ia pagar, essa bosta? O trabalhador, porque isso não era absorvido, pelo Habibs, e aí provavelmente, deve ter dado muito problema, o Habibs nunca mais fez isso, você nunca mais viu, algo do tipo, porque isso é insano, nos tempos de hoje, é completamente, fora de questão, ainda bem, então para todos os trabalhadores, das duas rodas, pensem nisso, não vale a pena, o tempo, e uma coisa que eu sempre coloco, para fechar, eu sempre coloco, nas minhas viagens de moto, quando eu viajo com o Rick, ele sempre fala isso para mim, irmão, vamos andar a 100 km por hora, porque 20 minutos, que a gente, 20, 40 minutos, 40 minutos, que a gente vai economizar de tempo, não vale o risco que a gente corre, então, a gente rodando a 100 km por hora, a gente vai chegar bem, a gente vai economizar, e se a gente rodar mais de 120, a gente vai economizar 40 minutos, a gente vai chegar antes, 40 minutos, ou uma hora, vale a pena, o risco, e a falta de economia, aí eu digo para ele, não irmão, então vamos rodar 100, vamos rodar no máximo 120 em alguns momentos, mas vamos rodar devagar, e é esse o meu pensamento, aí o trabalhador vai dizer, mas isso não faz eu trazer meu dinheiro, para alimentar minha família, mas traz você para ir para sua família todo dia, preserva a sua vida, então você tem que ponderar isso, sua vida é mais importante, do que esse dinheiro aí, que vai colocar sua vida em risco, porque andar de moto, é andar sob risco, constante, principalmente para quem está trabalhando, um beijo, Luiz, obrigado pela mensagem, e eu só estou complementando o que você falou, é uma pena que isso aconteça, os jovens, eles estão se colocando em risco diariamente, e os pais de família também. e os pais de família também,